Canal J Fortunato. Eu estou aqui num dos fotos estratégicos de Cacoal. Cacoal tem mais de 50 fotos na vida noturna para você lanchar, comer. Aqui eu estou em frente à igreja Batista Lagoinha. Aqui fica na Mirante Barroso com a Ideval José Brasil. Lá na frente eu estou mostrando o movimento da Lanchanete Campana. Lanchanete Espetinho Cantana. Aqui você olhando para cá, você vê uma vista panorâmica onde fica a rodoviária de Cacoal. Mais estranho, são carros movimentando, pessoas lá nas mesas jantando, lanchando, comendo espetinho, carne assada. Vários tipos de elementos nesse dia 23 de fevereiro de 2023. 23 de 2 de 2023. Eu estou andando aqui, aqui eu estou na Mirante Barroso. Lá tem um espaço terapêutico, naquele lado ali que você está vendo, para cá, várias vezes sendo ocultadas, já com o pessoal jantando. E não falta a raça canina, né? Esperando o furacinho que cai da mesa dos participantes. Eu tenho que ter cuidado, porque senão os caras vêm. Meu Deus, olha, olha, aqui eu vou, aqui está a minha moto da Routes, a elétrica, totalmente elétrica, não gasto a data de gasolina. Aqui estão o pessoal nas mesas, a gente não vai chegar perto do pessoal, para não tirar o sossego de ninguém. E aqui em cima eu vou mostrar para você lanchanete e espetinho campana. Ou espetinho, lanchanete e campana, como você queira. Vou mostrar para você, está bem? Do último para o primeiro, aqui, a gente vai mostrar a entrega. Você liga do 284-16-0642, paga somente R$ 5,00 na entrega. Espetinho campana. Tem, simples, custa somente R$ 10,00, tem o médio R$ 15,00 e o completo R$ 17,00. A lanchanete e espetinho campana tem, olha, aqui é o lugar que as carnes assadas já estão aqui, aqui dentro. A gente não vai mostrar, mas eu vou mostrar um pouco para o pessoal já assando a carne. Olha, receberam uma assadeira nova, comprida, grande, enfim, e o profissional ali não para. Meu Deus do céu, trabalha por dois ou três. E os anários não estão lá dentro. Vamos achar o dono. O negócio aqui tem que achar o dono. Deixa o Marcelo por aqui. Ah, achei o Marcelo. O Marcelo está por ali. Vamos dar um recado aqui, Marcelo, para finalizar a nossa reportagem. Tudo bem, boa noite, meus amigos. Espetinho campana. Fica aqui na rua Melhor de Barroso, Novo Capual. Convidamos você e sua família, né? Sempre para ter aqui o nosso prestigiano, espetinho de qualidade. E temos o disco que diz que entrega é cinco reais a taxa de qualquer bairro da cidade. O disco que entrega é 984-16-0642. Espetinho campana ou espetinho da família. Entrega em qualquer parte da cidade. Qualquer bairro da cidade. A taxa é cinco reais apenas. Ah, tá. Eu fiquei sabendo por aí, acho que é fofoca. Diz que a entrega é sete ou oito ou nove reais, mas o dono da espetinho campana completa pagando para o cliente, não é isso? Sim. O entregador ele ganha seis reais, né? A nossa taxa que nós pagamos para ele. Só que isso aí é o completo do meu bolso. Mas a gente cobra apenas do consumidor cinco reais a taxa. Então, o completo é 17, com mais cinco, 22. O meio completo é 15, com mais cinco, 20 reais. O simples é 10, com mais cinco da entrega, 15 reais. Então, eu creio que a taxa é a mais barata da cidade. Fica mais barato ele receber o espetinho em casa do que vir aqui, né? Sim, é só descair 984-16-0642 que nós aceleramos aí. Em qualquer barra da cidade, os entregadores nossos é responsabilidade, né? A gente sempre, para andar com cautela aí, né? Para evitar das tragédias que andam acontecendo. E, graças a Deus, está dando certo. Oito anos nós estamos aqui, né? Aqui do Espetinho até hoje não teve nenhum acidente, creio que não vai ter. 23 de fevereiro de 2023, venha para cá, Espetinho Campana. Canal Jota Fortunato. Obrigado.